Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E dando continuação naquele vídeo lá do canal do PeeWee, que você sabe muito bem qual é. Saga Massacre da Serra Elétrica, entenda a história dos filmes de Letterface, parte 4, e se eu não me engano, a última. Naquele mesmo esquema de sempre, bora ver esse vídeo aí. Sem perder muito tempo, eu só vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber mais vídeos aqui do Negão, beleza? E, é claro, sejam muito bem-vindos. E aí, você já sabe o esquema, tem a poderosa Black Shark, que tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem! Não vamos perder tempo, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal P.U.R.E. Quinta-feira é dia de saga aqui no P.U.R.E. E hoje é o dia de dar adeus à saga do Massacre da Serra Elétrica. O Leatherface tá triste agora. Tô triste, não tô feliz. Se você não assistiu as três partes anteriores, clica no negocinho aqui, ou no link na descrição, assiste e depois volta pra esse. Mas se você é piuizeiro e acompanhou tudo direitinho, Então pega aquele bifinho de carne, coloca na cara, apaga a luz aí do seu quarto pra entrar nesse clima delicioso, e bora encerrar a saga Massacre da Serra Elétrica aqui no P.U.R.E. O que tá fazendo? Ah, vai ligar a bis pra dar like! Liga a sua bis aí, atropela o like. Se você não tem bis, só deixa o like aqui, só clica. Já fui isso, né? Bora lá. Como o Massacre da Serra Elétrica, o início, fez metade do dinheiro que o anterior, o pessoal da Platina, o Dunes, falou assim, vamos botar a saga na geladeira porque, putz, eu não quero perder dinheiro, né? Só que daí é o seguinte, velho, eles esperaram muito tempo e tinham que vender os direitos. E, cara, parece uma batata quente esse filme, sabe? Ninguém quer pegar esse bagulho. E daí fica passando de um lado pro outro, até que a Lionsgate falou, eu vou pegar esse negócio. E olha só o que eles falaram, Léo. Vamos retornar às origens. Outra vez! Caraca, não tem como dar errado isso, né? Não tem, e todo mundo fala isso sempre. De novo! Sempre vamos retornar às origens. E olha só, vamos continuar o primeiro filme! Caraca! Mas, não, não, mas peraí. Mano, esse filme, ele tá aparecendo de volta pro passado, né? Tem de volta pro futuro, mas na verdade de volta pro passado, que quando o cara vai pro passado, mas na verdade vai pro futuro, e todo tá aparecendo isso. Quê? É, nem eu entendi o que eu falei direito. Também eles não fizeram igual a todo mundo. Não, me fala o que vai ter de diferencial que eu quero saber. Cara, eles vão fazer o esquema, retornar às origens e tal, mas, pô, os caras chegaram com a ideia de fazer tudo isso em 3D. Ah, não! Pô, vocês não tem como... Errado, né? Vamos ver. Lançado em 2013, com direção de John Lussenhop, mais conhecido pelo filme Ladrões, e roteiro de Adam Marcos, de Jason Vai Para o Inferno. Já vi que vai ser uma merda. Boa, hein? Calma, porque ainda tem a Deborah Sullivan e a Kristen Elms, roteiristas de bosta nenhuma, que não seja relevante, aí sim. O Massacre da Serra Elétrica 3D, a lenda continua, foi lançado em 2013 e continua a história do filme original. E essa continuação é bem bacana, porque após os acontecimentos do filme original, o pessoal ficou muito pistola com a família Sawyer. O que que fizeram? Foram lá na casa dos caras, começaram a tacar fogo, começaram a fazer um escambal, e daí eles falaram assim, morreu todo mundo. Exceto uma mulher que tinha um filhuzinho ali, ó. Filhuzinho, ela tava criando um molequinho, e daí um cara chegou, olhou pra mulher, olhou pro bebê, matou a mulher. Nossa. Pegou o bebê e levou pra casa pra cuidar junto com a sua esposa. Que história linda, né? Ah, ele é um cara do bem, né? Ele é um cara do bem. Fez um gesto bonito. Fez um gesto feio, mas compensou com um gesto bonito. Ou seja, ficou no 0 a 0. 30 anos depois, esse bebezinho lindo se tornou a Heather, uma mulher igualmente linda, né? Herdou herança da beleza dela mesmo. Como assim? Não entendi. Nossa, me deu uma confusão mental. Mas tudo bem. A Heather recebe uma carta informando o falecimento de sua avó, Verna Sawyer Carson. E ela fica assim, meu Deus, como assim eu sou adotada? Descobrindo que ela é adotada e que ela tem uma herança pra receber, ela se reúne com seu namorado e um casal de amigos, e eles vão juntos ao Texas em busca dessa fortuna. Você tá de sacanagem que esse filme é um grupo de jovens e vai pro Texas. Exatamente. Ah, não. E o cara, o que acontece nesse caminho? Eles encontram um caroneiro. Ai, caraca. Maluco. Você é maluco, é? Não, não, porque esse filme aqui é inovador, velho. O cara é suavão e eles vão até a casa e chegando na casa, vê um corretor e entrega uma carta pra menina e fala assim, ó, essa carta é da... Uma menina linda mesmo. E ela que é muito importante, pelo amor de Deus. E o que ela faz? Não dê a carta. É, e aqui a gente precisa falar de um ponto desse filme, que é o seguinte. Esse é aquele filme de terror onde os personagens são muito burros e eles fazem absolutamente tudo pra que as coisas deem errado, entendeu? Porque a Heather, ela foi até lá em busca da herança, mas ela também tinha muita curiosidade de conhecer a família dela. Ela tinha esse desejo de saber de onde ela veio, entendeu? E aí quando um cara entrega uma carta e diz assim, isso é da sua avó que faleceu, é muito importante, leia. Cara, se ela tivesse a... Se ela desse a mínima importância pra família dela, ela pegaria aquela merda daquela carta e leria. Se ela fosse um ser humano, ela leria. Então dá a impressão que esses personagens não são humanos, são meros artifícios do roteiro pra fazer gente morrer. Não, dá a impressão que os personagens não são humanos, eles são mulas. Esse é o tal do mula. E só um detalhe, a família que adotou a Heather, sabe como é que eles são? Como? Uns escrotos. Sabe aquela família detestável? Aquele tipo de vida que a pessoa vive e fala assim, meu Deus, que vida infernal, meio Halloween 2007. Esse aqui tem nesse filme também, aquele clichêzinho. A casa que a Heather chegou, a casa da antiga família dela, é uma casa top. E daí o pessoal fala assim, vamos ficar por aqui e vamos dormir aqui mesmo porque é show de bola. Mas vamos lá no mercadinho, comprar um Shreps, comprar um Doritos, comprar um Jogo da Vida, vamos fazer uma brincadeira legal, entendeu? E tem que ter em casa, o Daryl, aquele caroneiro, que não era maluco, mas era um ladrão. E daí ele começa a roubar várias coisas na casa, começa a fazer um escambal. Cleptomaníaco. Cara, do nada assim, aparece o Leatherface envelhecido e mata ele. Você não tinha morrido? Não, ele não morreu, ele tá lá vivendo no porão dessa casa e a gente já vai entender o que aconteceu. Fato é que os jovens chegam lá, encontram a casa toda revirada e daí eles já sacam. Tipo, meu, a gente foi assaltado, o cara nos roubou. E aí sabe o que eles fazem? Eles vão jogar sinuca, eles ligam o som alto, entendeu? Eles não fazem bosta nenhuma. Eles ficam lá, cara, e foram assaltados e não fazem nada. E aí o Leatherface aparece e mata um outro cidadão. E agora, você vai fazer alguma coisa? Daí ninguém faz nada. Daí ninguém faz matar mais um. E agora, vamos lá, gente? Ninguém faz nada. Mano. Nossa, sério isso? Infelizmente, esse filme não acaba. E ele continua adotando nossa vida. E agora a Heather, velho, depois que morreu duas pessoas e ela não sabe que essas pessoas morreram, depois de várias horas que ela tava na casa, ela falou assim, vou investigar os cômodos. Ah, isso não faz sentido nenhum, né? Putz. Vamos combinar, se você vai tirar férias com a sua família na casa da praia, qual é a primeira coisa que a gente faz? Escolher o quarto maior. É verdade. Todo mundo sai olhando os quartos, quer ver como é que é a casa. Aqui não. Eles chegaram lá, ninguém olhou a casa, duas pessoas já morreram, entendeu? Ninguém achou o porão, ninguém achou nada, porra. E aí, depois de 300 horas, a Heather dá uma olhadinha e encontra o que num dos cômodos? A avó dela morta. Caraca, bicho. Esse filme aqui me tira pra burro. Por que o pessoal não fez isso antes, velho? Eles teriam encontrado a pessoa lá, eles teriam ligado pra polícia por vir ajudar eles, ia resolver tudo, entendeu? Tá, mas você tá exigindo demais. Não são humanos, são mulas. São umas mulas muito burras, né? Não, talvez a gente tenha errado. Sejam mulas, sejam burros. Putz. O que se forem mulas burras? Quê? Boa pergunta. Você sabe a diferença de mula e burro? Comenta aqui que eu não sei. A mula é feminino e burro é masculino. Por que mula, burro, jegue? Não é tudo mesmo, bicho? Cara, é que tu é muito... Jegue, se eu não tô enganado, é mistura de cavalo com mula. Ou é o contrário? Ah, enfim. Eu sou burro pra entender isso. E a Heather, após se encontrar com o Leatherface, velho, é levada até o porão. E daí a gente fala assim, já é, ela tá ferrada. Mas a Heather, ela consegue ter uma fagulha de inteligência em tanta burrice. E ela consegue escapar e sai correndo aqui numa doida. E essa fagulha, logo, apaga. Porque ela pega e cai duas vezes em menos de segundos. Assim, ela cai, daí ela levanta, sacou, cai de novo. E daí a sorte dela que o Leatherface era uma mula, um jegue. Ele chega, mas ele tá prestes a matar a Heather. Os amigos dela, na verdade o namorado e a outra mina lá, eles dão um grito assim pro Leatherface. Eles fazem... Ah pá, o namorado dela é um negão, ó. É que assim, filme de terror é sempre assim, o vilão tá com a navalha no pescoço, tá encostando, vai matar. E daí alguém faz... Ah! Ah! Daí ele... Ele vira e... Opa, me chamaram, me chamaram. Ele para... Não mato mais. Cara, ele não mata a Heather, ele vai atrás do casal de amigos dela. Cara, esse filme aqui, sério, ele tem um roteiro mais filho da mãe, cretinho, safado e ordinário que eu já vi, porque os personagens, eles me irritam, velho, porque é tudo, é feito de uma maneira que desafia a nossa inteligência, entendeu? Esse filme foi feito por mulas e ele acha que nós somos jegues. Nossa! Que ódio desse filme, velho. E aí a Heather sai de lá, pega a van do grupo e vai salvar os amigos dela, porque o Heather fez, em vez de matar ela, foi pra lá. Então ela vai, salva os caras, e aí vem outra cena que me irrita, esse filme inteiro me irrita, velho, porque eles saem fugidos lá da casa, entendeu? Eles, cara, baixam o Paul Walker, eles começam a acelerar demais, começam a tocar a veloz e purozo... E eles saem correndo, chutados, arrombam o portão da casa e quando o cara sai e era só ele acelerar e ir embora, ele começa... Mano! A baliza! Ele começa a estacionar o carro e eu parei na cena pra ver a roda do carro e ele faz isso, velho. Não é? Como assim, cara? tá fazendo a prova da autoescola, velho, o que acontece, aparece o Leatherface e começa a zucrinar o carro. A gente já falou que o Leatherface odeia carros e aqui ele fica mexendo no carro, ele fica atacando as pessoas e o carro capota. Daí um dos personagens morre, né, sai no capotamento, a outra personagem morre de uma outra maneira que não importa e a Heather sai correndo que nem uma doida e ela vai parar no parque de diversão. E quando a gente acha que ela vai morrer, aparece um policial e salva a vida dela. A Heather é levada pra delegacia e fuçando na papelada lá, ela descobre que a família dela morreu queimada e que o principal motivador desse incêndio, o cara que atiçou toda a população e fez eles irem lá tacar fogo na casa do Sawyer é o atual prefeito da cidade. E esse é aqueles caras, sabe aquele prefeito que ele manda em tudo? Síndico? Exatamente, ele é um síndico da cidade, entendeu? Que é o que o prefeito faz. Exatamente. Exatamente. E esse prefeito abusa do poder e abusa do poder ele olha pra Heather e fala assim, o Leatherface quer matar ela, então vou levar ela até o matadouro, vou atrair o bichão e daí eu mato o bichão. Ele ia se aproveitar da principal, velho. Olha que filha da puta. Puta que pariu, que filha da puta. E só que é o seguinte, achando que o Leatherface era uma mula, ele foi o jegue. Foi o jegue, porque o Leatherface foi um malaco. Ele conseguiu chegar na surdina, quase no stealth mode e quando ele vai matar a Heather, velho, se ninguém vê ele, ele olha pra ela e vê um S da família Sawyer. e daí ele fala assim, caraca, é minha família, não irei matar. Cara, isso é muito irritante. Vai se ferrar esse filme, velho. Porque olha só, antes, tá, lá pela metade do filme, eles mostram que dentro da casa lá do Sawyer tem várias fotos da família e todo mundo tá com um colarzinho que tem a letra S, é o colarzinho da família Sawyer, o que já não faz sentido em nenhum a família de canibal que casou com o Carson depois, não seria um S. Se eles já casaram com o Carson, não seria um C, não seria um S, não faz sentido isso. E outra coisa, eu não manjo muito bem de como é que funciona a pele queimada, mas eu imagino que se você marca um bebê e a pele dele vai expandindo com o passar dos anos, porque ele vai crescendo, aquele S não vai ficar do mesmo jeito que era quando foi marcado, né? É. Eu acho que a única maneira da gente descobrir isso é marcando um bebê. É uma boa ideia. Menos o meu. O maluco é brabo. Tem um bebê, comenta aqui embaixo, nós vamos marcar ele. Testes. Entra? Meu Deus do céu, Berg. Porra. Tá me falando que o S do peito do Superman significa Sawyer? O que é o S? Talvez. O Letterface liberta a Heather e olha só, cara, os dois juntinhos vão lá e matam o prefeito da cidade e ainda recebem uma avó do xerife que falou assim, esse prefeito é malaco desgraçado pra matar ele. O pessoal vai lá e mata ele, todo mundo bate palma, yeah! E pra fechar com chave de bosta, velho, depois de toda essa treta aqui, a Heather fala assim, agora eu vou ler a carta. Pô, agora eu tô de boa. Cara, ela podia ter parado lá no início, ter dado uma cagada e ter lido a carta. Mas não, ela esperou até o final e olha só o que essa carta diz. Ela diz o seguinte, tô, Heather, tô aqui tua herança, mas junto com a herança tem um perjúrio, você vai ter que cuidar do Jedi da Sawyer. e quem ajudará a Sawyer? O Leatherface. Que está onde? No porão da casa. Então, a partir desse momento, a Heather se torna a mamacita do Leatherface e fim de filme. Ela vira brother do cara que matou os amigos dela. Exatamente. Não, quer dizer, isso aqui ainda não é o final do filme, porque depois de tudo isso, a família adotiva da Heather vai até lá visitar ela e aí o Leatherface os mata. Agora sim, fim de filme. O massacre da Serra Elétrica 3D foi ok nas bilheterias, só que na Ketika o pessoal massacrou ele de todas as formas possíveis e muito porque, velho, o roteiro do filme é completamente genérico e a burrice dos personagens é um negócio que não tem como aceitar. Não, é inaceitável que eles cheguem na casa, não olhem os cômodos, não leiam a carta, caem duas vezes, não conseguiam sair e dirigir uma porra de um carro, eles fazem tudo de errado, sabe? É, já que é um filme que, cara, sério, é o pior roteiro do mundo, eu não sei se tem como fazer um roteiro pior, mais safado e cretino do que esse aqui. E sabe o que eu acho bizarro nesse filme aqui? Que eles passam 30 anos depois do original, tá? Mas, tipo assim, na verdade é nos dias atuais, tá ligado? Porque tem smartphone, tem tudo e o filme original é de 1973, esse filme é de 2013 e a Heather teria que ter ali seus 40 anos de idade, entendeu? Mas olhando pra ela, assim, eu digo que ou ela é uma coroa muito enxuta ou ela tá nos 24, 25. E outra, a Heather viu os amigos dela serem mortos pelo Letterface, o que ela faz? Adota o Letterface. Faz sentido pra ti na mesma vez? Ah, quem é esse filme? Puta vida! Depois de tomar essa surra em 3D, a Lionsgate e a Millennium Filmes, que era parceira dela ali no projeto 3D, eles não desistiram. Eles pensaram assim, cara, vamos fazer um novo projeto que vai dar certo, só que dessa vez nós vamos voltar às origens, entendeu? Porque a gente vai contar um prequel do filme original, meu Deus, faz eles falarem! Lançaram em 2017 com a direção de Júlia Moury, e Alexandre Bustilho de A Invasora. São italianos? Não, são franceses. Ah, não entendeu? Bustilho. Ah, não, eu acho que eu falo de Bustilho. Se fosse ser a... Júlia L. Marini! Alexandre Bustilho. Ah, é verdade. Alexandre Bustilho! Seu Serruela! Seu Jureudo! Escrito pelo Seth Sherwood, que não fez nada de bom, esse filme aqui, velho, como o Léo falou, é um prequel, então ele conta a história muitos anos antes daquele filme de 73, contando a história da infância do Letterface. Olha que bonito, cara, e o nome do filme original é Leatherface, mas aqui no Brasil ele ficou conhecido como Massacre no Texas. Me explica um negócio, peraí, o filme tem o nome de Texas Chainsaw Massacre, desde lá do primeiro, e sempre traduziram como Massacre da Serra Elétrica. Chega no filme que se chama Leatherface, os caras traduzem para Massacre no Texas. Tu entende isso? Eu não preciso entender, desculpa, pessoal que traduziu, mas eu não entendo o que vocês queriam fazer aqui. E vale ressaltar que esse filme ficou pronto em 2016, mas o pessoal botava tanta fé nele que esperou um ano para lançar. Sabe aquele filho feio que tu não quer passar para ninguém? Era esse aqui. Esperou um ano para ver se ele fica mais bonito, mas não resolveu. A história se passa em 1955, 18 anos antes do filme original. Aqui, os jovens Ted Hardest e Betty Hartman estão dirigindo pelo Texas quando eles quase atropelam um OVNI. E aí eles param para ver o que é a coisa ali. Um OVNI? É, um objeto na via não identificado. Uma bosta. Toca aqui, toca aqui, foi muito bom. Meu Deus, estou suportando mais. A Betty desce do carro para ver o que é e daí ela vê uma criança estranha passando. E daí ela sai correndo atrás da criança para ver o que está acontecendo. E é a Betty tipo desse personagem que quer morrer, tá ligado? Ela vai até o celeiro, e lá ela é assassinada pela família Sawyer. Eu vou cair! Ei. E aí chega o xerife da cidade, o Hall Hartman até o local do crime. E ele é o pai da Betty. E aí quando ele vê que os Sawyer estão envolvidos na morte da filha dele, ele pensa assim, eu vou me vingar de vocês. ele pega o filho mais novo do Sawyer, o Gedadaya, e leva ele até um sanatório. Sabe aquele filme que tenta conectar todo mundo, velho? Esse aqui é o caso. Porque o xerife é o pai daquele prefeito do filme que ele lançou antes. E daí, cara, o Ted Hardercy, ele é o pai, obviamente, da Sally e do Franklin. E daí eles querem conectar essa história. Ele fala assim, nossa, que conexão bacana, que conexão legal. Só que isso aqui foi tão legal que o pessoal falou assim, vamos cortar do filme. Tá tão ruim essa merda, vamos só cortar. 10 anos depois, Verna Sawyer vai visitar o seu filho Gedadaya nesse sanatório e é proibida de fazer isso. Ela pensa assim, cara, na boa, vou tocar os aralhos aqui então. Ela entra escondida, ela liberta pacientes, ela faz um inferno. No meio de toda a confusão que resulta em várias mortes, quatro pacientes escapam. São ele, o Jackson, um cara que não fede nem cheira, o Bud, um cara gordo, grande e que claramente é o Leatherface e outros dois, um casal de malucos, o Icky e a Clarice. Eles viajam, eles são completamente lunáticos assim. E eles levam junto uma enfermeira como refém, a Lizzie. Tá, mas e o Gedadaya? Ah, então é que quando o pessoal entra no sanatório eles recebem novos nomes, entendeu? E aí o filme passa o tempo todo tentando convencer a gente de que o cara grandão é o Gedadaya, mas... Uou, roteiro inteligente. Nesse dia a mula estava expirada. Ai meu, quem está aumentando? A fuga é conturbada porque o Icky e a Clarice são doentes e deles param numa lanchonete começam a querer matar gente, há uma confusão gigantesca, dá um monte de treta, até com aquele cara que é grandão, o moleque grandão que era, passou o Leatherface, ele fala assim, quer saber? Vou matar vocês. Pega a cabeça de um deles e amassa no chão. Uau. Fatality. Nossa. Na manhã seguinte o xerife Hartman encontra essa galera mata a Clarice a sangue frio, coloca cachorro atrás do pessoal, entendeu? Só que esses pacientes eles são malacos, eles escapam. Só tem um problema velho, porque a Lizzy é aquela menina que foi sequestrada e ela pensa assim, essa turminha fazendo um monte de merda e eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho que sair daqui e daí ela toma coragem e pede de juta pra polícia. Ei! Alguém me ajuda! Só que a Lizzy não esperava que o policial era um desgraçado e aquele... Muito bom, cara. E mata ela também. E daí, cara, quando o Bud vê isso ele fala assim, meu Deus, o Bud é aquele gordão que era pra ser o Leatherface. Ele chega lá pra defender ela, velho. Só que daí ele leva um tiro no ombro e na cabeça e daí ele morre. E daí os mais desatentos falam, tá, mas peraí, como é que ele morreu? Ele não era o Leatherface. Mas é nesse momento que o roteiro inteligentíssimo do QI elevadíssimo fala assim, não, cara, na verdade o Leatherface é o Jackson. Aquele cara que parecia ser gente boa, sabe? Aquele cara que a gente falou, não, isso aqui não pode ser o Leatherface. Esse cara é show. E daí, cara, nesse momento quando ele vê o amigo dele morrendo ele se transforma e mata de uma forma brutal o policial. E aqui tá a grande cagada desse filme porque ele passa o tempo todo trabalhando esse negócio assim de quem é, quem é o Leatherface, quem é, e ele insinua o tempo inteiro que é o Bud. Então o Bud é o personagem mais trabalhado do roteiro desde o início do filme até esse ponto. O Jackson ele é um personagem que não aparece nunca. Ele não faz bosta nenhuma, ele não tem carisma nenhum. Então o filme passa todo o tempo trabalhando o cara que ele vai matar pra depois nos entregar que o Leatherface de verdade é aquele personagem tenebroso que a gente tava pouco se ferrando que a gente queria mais que morresse, entendeu? Ah, morre? Nossa. Diabo. Esse filme aqui ele não tinha que se chamar Leatherface. Esse filme aqui ele tinha que se chamar O Gordinho que Morre porque é sobre isso que ele trata, entendeu? Bud, O Gordo que Morre. Boa. Vendo que a polícia não é da hora a Lizy falou assim vou aqui com o meu amigo Jackson que agora a gente vai chamar de Jed, né? Porque a gente descobriu que ele é o Jedi Dad e eles começam a fugir da polícia, mano e acontece uma coisa que eu achei incrível porque o Jackson tava com o rosto normal parece um ser humano ok e a gente lembra que lá no filme original o Leatherface é todo bugado a boca dele é tortinha e tal e nesse momento o policial atira no Jed e acerta dois tiros de raspão mas cara qual que é a probabilidade de um cara ser tão bom de mira pra acertar dois tiros de raspão? Caralho, o maluco é brabo. É, mas depois ele consegue acertar um tiro, tá? Ele acerta um tiro na Lise ela capota o carro e aí ele o xerife impiedoso quer matar todo mundo sabe o que ele faz? Ele pega os dois e leva eles lá pra casa do Sawyer porque ele quer matar o pessoal lá mas até agora ele era impiedoso porque que aqui ele quer levar os caras até lá e matar eles lá me explica o filme pode ter que continuar? o Horton vai até a casa da família Sawyer o que acontece é que ele é capturado nossa, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer que novidade chegando lá cara ela, a Verna que é a filha da família Sawyer a mãe lá do Jed ela chega pra ele e fala assim ô meu filho em tag de você costura a cara dele e vai lá e bota uma máscara no moleque porque ele tava muito feio meu filho não pode ser tão feio assim tem vergonha e daí bota uma mascarazinha nele e olha só cara ainda entrega uma motosserra pra ele lembrar das origens dele e daí o Jed vai lá e pega essa motosserra e mata esse policial o Hartman e olha só a Lizzie vendo isso fala puta fudeu sai correndo que não é maldita pro mar e o Jed vai atrás dela encontra ela e a garota começa a tentar persuadir ele pra que ele não a mate então ela começa a falar assim pô mas tem um cara gente boa lembra nós lá no sonatório tu dava like nos vídeos do PeeWee a gente boa entendeu te mando nudes exatamente mas ele não tá nem aí ele pega aquela motosserra e arranca a cabeça da garota tornando-se assim o Leatherface que nós conhecemos no futuro depois disso a gente ainda vê a família Sawyer dando os restos mortais de toda essa galera pros porcos comerem e o Jed costurando uma máscara com os rostos do Hartman e da Lizzie sabe quando o prazer que tu sentia em assistir filme vai embora tem que ver esse filme aqui pra fazer vídeo prefiro não ver prefiro morrer Massacre no Texas teve uma bilheteria bem baixinha porque o lançamento foi meio podado não deu muito certo acabou não fazendo muito dinheiro e nas críticas elas foram novamente negativas e com toda razão né cara esse filme aqui tem pouquíssima coisa que se salva se tu conseguir me dizer uma coisa que se salva eu vou te dar um abraço não eu não quero teu abraço se não tem nada que se salve nesse filme aqui cara que ele é terrível tentando explicar tentando criar aquele mistério de quem realmente é o Leatherface ele acaba perdendo tempo com personagens descartáveis e quando ele nos revela o grande segredo é completamente sabe a gente fica desapontados porque ele não trabalhou aquele personagem então ele retroalimenta um negócio ali que não faz sentido nenhum sabe e o filme anterior já era genérico mas esse aqui cara sério a Medley vai comprar ele e vender na farmácia porque é um genérico terrível um filme de terror road movie com mortes aleatórias não parece Massacre da Serra Elétrica parece qualquer outra coisa e é uma coisa ruim ainda até a gravação desse vídeo esse foi o último filme do Massacre da Serra Elétrica a Lionsgate perdeu os direitos da saga porque ela demorou demais para lançar a Leatherface então quem comprou foi a Legendary Pictures que está prometendo trazer um novo capítulo com o comando do Fede Alvarez aquele cidadão que fez o remake de Evil Dead lembra? eu gosto desse cara eu acho ele bom é o Guilherme que está mexendo a porta aí ah fala ai papai então gente foi mal tive que dar uma pausa aqui porque minha esposa abriu a porta aqui porque meu filho acabou de soltar a caquinha então eu tive que parar para poder pegar a fralda dele aqui e dar para ela lá então bora continuar é e ele também fez o Homem nas Trevas que é um filme bacana não tem problema eles estão querendo continuar o original porque velho sério eu gosto muito do original mas deixe lá não toca nele ele é um filme que tem que deixar ele lá de boa cara vou ser sincero eles tinham que esquecer Massacre da Serra Elétrica por 15 anos sagas que deveriam ser esquecidas tá aí uma velho pelo amor de Deus cara sério dessa franquia aqui quantos filmes se salvam depois a gente fala mas se você é muito fã dessa saga e quer mais você pode procurar pelos quadrinhos Leatherface publicados a partir ali do início da década de 90 e inclusive existe um quadrinho que é Leatherface vs Jason então se você gosta de bizarrices procura mas você é um cara gamer você é um cara que quer jogar joguinhos legais olha só o Leatherface já apareceu lá em 82 no jogo do Atari e você não vai jogar né mas hoje em dia tem Mortal Kombat que ele é um dos personagens jogáveis e aquele jogo Dead by Daylight que é um jogo bem legal de terror em que ele é um dos personagens assassinos sabe é bem legal esse jogo já jogou? eu nunca joguei porque eu passei boa parte da minha vida lendo o livro Massacre da Serra Elétrica da Dark Side Books boa parte da tua vida exatamente cara todo dia eu tô lendo isso aí contra os bastidores da produção do primeiro filme tem muita coisa que a gente ia botar nesse vídeo mas não tem como botar porque senão o vídeo vai ter 272 horas você pode procurar o livro e dar uma lida aí e tem uma curiosidade cara que tem um filme chamado All American Massacre que é feito com o filho do Toby Hooper ele pegou e escreveu a história do Chop Top 25 anos após a morte do Letterface e cara ele queria lançar o filme mas ele não tinha os direitos foi uma enrolação esse filme nunca viu nas caras mas tem um trailer que você pode assistir pode deixar o link na descrição e mano é horroroso O Massacre da Serra Elétrica é um dos filmes de terror mais importantes de todos os tempos é uma pena que boa parte do talento dos realizadores tenha ficado lá no primeiro capítulo em 1973 é mas cara o que você tem que analisar não é as sequências e os filmes a qualidade tipo isso de fato não dá pra aceitar você viu essa saga é pouca coisa que se salva mas o personagem é emblemático essa figura com uma máscara de pele e uma motosserra é um bagulho que cara não tem como esquecer isso aqui ficou marcado na história do cinema pra sempre ele sempre vai ser um símbolo do terror exatamente o legado deixado lá pelo filme original jamais será esquecido e é por isso que até hoje apesar de apanhar tanto de sofrer tanto o Leatherface continua estando nas nossas memórias como um dos maiores vilões da história do terror e pra terminar isso aqui muito bem vamos fazer o top dos melhores e piores que a gente faz no finalzinho pra você começar pelo pior que eu acho que a disputa é mais legal ali embaixo do que lá em cima entendeu tá o pior de todos é o 4 aquele Next Generation aquele terrível daí depois é esse 3D e daí depois é esse Leatherface daí depois é o início depois é esse terceiro o terceiro filme aquele que é muito ruim que o Viggo Mortensen daí depois é o segundo filme e daí o segundo melhor é o remake de 2003 e o melhor de todos é o original óbvio interessante hein mas eu acho que o pior de todos o filme que mais me incomoda é o Leatherface ele não é realmente o pior mas na minha lista ele é o pior depois dele vem o Massacre da Serra Elétrica 3D que é o filme que me tira pra burro de um jeito muito forte depois vem o Next Generation Massacre da Serra Elétrica 4 tem a cena do Matthew McConaughey gritando por isso depois vem o Massacre da Serra Elétrica o início que eu acho muito ruim depois tem o Massacre da Serra Elétrica 3 aí depois o meu ranking é o mesmo que o teu ali o top 3 o terceiro lugar é o Massacre da Serra Elétrica 2 o segundo lugar é o remake e o melhor filme é o primeiro obviamente show bom é isso mitos esse foi o vídeo do canal do Pio Rio espero que você tenha curtido o meu react muito bom essa última saga que eles trouxeram aí do Massacre da Serra Elétrica muito interessante embora os filmes deixaram a desejar realmente ao ponto de não me deixar com vontade de assisti-los embora como eu falei o primeiro o remake eu estou com vontade de assistir o segundo até que mas os outros realmente não vale a pena então é uma pena que ele decaiu com o longo do tempo a tendência deveria se melhorar com a tecnologia mas enfim bom amigos eu vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo para vocês lá ajudar para os caras em relação a likes e eu vou ficando por aqui deixem nos comentários os vídeos que vocês querem que eu assista com vocês e é claro aquele que tiver mais pedidos é o que eu estarei vendo então é isso muito obrigado a todos aguardem mais vídeos até a próxima e valeu